Eu vou lá acostado, breque tatuado Fique elegante, a cara do enquadro Não pico mais terra, meu tempo tá muito caro Viver na estrela, mando diferenciar Traz lá uma dose, te dou um peri É a B2K, zona norte de SPS Ela quer colar, quer se envolver É a tropa paulista, cê nunca vai esquecer E no passado foi difícil, mas hoje tá fácil Enquanto as mais caras do job joga pro meu lar Eu tô com marcha na XC e Itabemda Tô faturando muita grana, isso é fato De tudo que nós passamos, porra ainda vai passar Tudo que já conquistou, tudo que vai conquistar Olha onde nós chegou, nunca desacreditar Vivendo o melhor da vida, em outro patamar De tudo que já passou, ainda vai passar Tudo que já conquistou, tudo que vai conquistar Olha onde nós chegou, nunca desacreditar Vivendo o melhor da vida, em outro patamar Ela colou no meu app e pensou que era miragem Quando viu o bolo de nota na minha estante Viu a Jaguar do Marcelinho dentro da garagem E ela já veio louca pedindo uma chance Ela quer viver com os moleque da B2K Igor Guilherme já avisou que ninguém tá puro Então já quebra, separa e manda buscar Busca meus lucros que hoje o pai tá chucro Dentro do estúdio, junto com o gordão Deu gloquinho no beat, fabricando uns 20 Joguei na roleta, lucrei uns milhão E o final de semana é em Miami Beach Vou viver pra ver minha coroa bem Vou viver pra ver o meu filho bem Não quero saber de status, puta e fama Só quero ver minha dama de Mercedes-Benz Vou viver pra ver minha coroa bem Vou viver pra ver o meu filho bem Não quero saber de status, puta e fama Só quero ver minha dama de Mercedes-Benz O dia do resumo chegou Já tava tudo preparado quando ela encostou O braço todo tatuado, sei que te instigou Sei que ela quer sentar pra mim, seu semblante entregou Ou então vai descer no chão, jogando seu bundão Novinha do rabão Tá ganhando o meu coração, mas não vai não Tá interessada no cifrão Acho que ela esqueceu que quem tá na voz é o gordão A sua emoção que reflete sua conduta Pra conquistar nunca precisei da sua ajuda Quer encostar do lado é só manter a postura E pra qualquer lugar vou te ver, larota, tu faz No toque da poche Se envolve Pode descer Ciroque Quer chegar pode encostar Pode ter certeza que cê vai se apaixonar Mó brisa Na pista E eu tô Vivendo vida de artista Você pode anotar 2023 AB2K vai dominar Ela quer viver com os moleque da AB2K Igor Guilherme já avisou que ninguém tá puro Então já quebra, separe e manda buscar Buscar meus lucros que hoje o pai tá chupro